Olha aí pessoal, o que eu ganhei aqui na casa do seu Assis de Ano? Seu Assis e Dona Luísa, pessoas de ouro. Quase um ano depois eu estou de volta à casa deles. Olha ali quem está ali, o próprio. E olha quem está ali, Dona Luísa e a minha veinha. Olha aí que coisa linda, não estou vendo nem semente, que coisa boa viu. Seu Assis, fale aí alguma coisa aí, perto do rabo da raposa. Perto do rabo da raposa, né? É, é só para o senhor falar pertinho dele que é fácil. O senhor dá outra entrevista para nós, para os seus filhos verem lá. Elas verem lá e... Para essa entrevista que você deu aí, para quem foi, é que é uma polícia que não é. Eu dei entrevista para eles. Aquela sua entrevista naquele dia fez o maior sucesso. Foi. Teve muita gente que viu. Muita gente mesmo. Pois é, Osais do Paulo. Eu estou impressionado com essa graviola sem semente. Olha aqui. Agora tem. Tem, 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 tem. Bem pouquinho. Tem que fazer uma pergunta para o senhor Assis, senão ele não fala. É. O que tem que fazer, o dono do canal? Seu Assis, o senhor nunca quis se candidatar a prefeito, não? Deus me livre. Nem vereador? Não. Eu acho muito bom, seu Assis, conversar com pessoas que têm certa idade, para contar as histórias daqui. Porque tem, tem memória, tem, viveu muito, sabe das coisas, sabe do que aconteceu durante muito tempo. É. E é por isso que eu estou aqui também, do seu lado, porque eu tenho certeza que o senhor tem aí um baú de lembranças aí para contar. Lembranças aí, tem muito, agora só que quando a gente vai ficando numa certa idade, as coisas vai fugindo da memória da gente, né, não lembro mais de tudo. Coisa de, que eu, que aconteceu comigo com 5, 6 anos de idade, eu me lembro bem direitinho, coisa que aconteceu aqui há 2, 3 anos atrás, eu já perdi os 5 dias, né. Eu me lembro de coisa com 4 anos de idade, quando o cérebro da criança está começando a funcionar, com 4 anos começa a funcionar o cérebro da criança, né, para gravar as coisas. E eu me lembro de mil, em 1954, eu tinha 4 anos que eu sou de 40 e não é mais do fim do ano, né. O final de Luiz Profeiro, que era vizinho da gente ali, ia viajar para o Rio de Janeiro, morava lá na Bolívia. Aí veio lá para casa, aqui, para vir, vinha para cá para aqui pegar um, pegar um carro para, para viajar, né, para sair, não tinha transporte naquele tempo. Ele passava 3, 4 dias esperando um transporte lá em casa, para, para seguir, a viajar para a frente. Porque dessa vez que ele foi, ele gastou 23 dias daqui para o Rio de Janeiro. Caramba! 23 dias, eu digo, mas você quer, quer vontade de ir para o Rio de Janeiro, porque eu não ia nem a pau para passar 20 tantos dias. Em cima do banco de um caminhão, olha, pau de arado. Um moço? Achava aquilo muito difícil, né. No tempo que eu fui, é a primeira vez que eu viajei para São Paulo. Gastei 2 dias, 2 noites, né. Sim. Eu achei muito distante, né. Aí fiquei só 1 ano, 2 meses lá. Quando eu voltei, ainda passei quase 1 ano. Aqui também não procurei mais ela, pai. Aí fiquei com 1 ano e pouco. Aí se conhecemos de novo, eu digo, tu quer casar de novo agora? Aí fui e ajeitei. Aí tem o casamento que caiu, não se viu. Só de chave aqui ajeitar. Levei ela para cá. Quando cheguei lá, não deu certo, eu trouxe ela direto para cá. Só ajeitar o casamento que seguiu. Ah, para você assistir. Que história, viu. É, história de doido mesmo, né. Então, a gente ia fazer essa viagem. É, minha filha, as coisas, tudo é permitido por Deus, né. Quando é para dar certo, dá mesmo. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui na Lagoa Seca. Mais precisamente aqui na casa do seu Assis. Assis Diano e Dona Luísa. Aí eu vou aproveitar e vou filmar os arredores aqui do quintal para vocês verem como é bonito aqui. Vamos lá. Como sempre, ali para frente, a casa do nosso saudoso Bico de Latão. A estrada logo ali, mas o destaque aqui no quintal são essas flores. Esta é apenas uma delas. Olha só. Aqui é o sítio do Zezinho. Zezinho do Ananias. O cartão de visita dele é esse pé de acássia. Que a gente também chama pé de besouro. Bem amarelinho, coisa linda. Olha como está. Se eu tiver uma oportunidade, eu quero entrar aqui novamente para fazer outro vídeo. Porque eu já gravei aqui duas vezes. 2019 e 2020, se não me engano. Aí eu gostaria de filmar novamente. Mas está bonito, viu. Virou uma floresta mesmo aqui. Onde outrora era o sítio, uma parte do sítio do meu avô, Zé Donana. O Engênio era por ali. A gente ainda consegue ver o tanque. O tanque onde... Onde enchia de caldo de cana, né. Para fazer rapadura, mel, alfinim. Essas coisas. Batida. Era justamente nessa direção ali. Agora deixa eu continuar filmando aqui o quintal daqui da frente. Tem essas flores aqui, ó. Que coisa linda. Estou indo. Opa! Gente do céu. Eu ganhei uma graviola. Já comi quase toda. E vou ganhar outra. Deixa eu ir lá. Para a gente ver essa graviola. Seu Assis, essa aí é maior. É. Olha só, rapaz. E eu estou ganhando ela de presente também? Nossa. Minha mãe, ela está começando a amolecer. Já está começando, né. Olha aí, pessoal. O que nós ganhamos? Já fomos convidados para o almoço. Aqui do seu Assis, olha aqui. O almoço não é bom não. Outra vez, quando você vem. Se Deus quiser, nós te revivo ainda. Não, mas aí está o almoço de miopa. Rapaz, que honra. Muito obrigado, viu? Deixa eu segurar aqui o pé de cura. E agora, dando continuidade aqui. Filmando aqui o quintal. Muito verde. Muitas flores. Para tudo que é helado, olha só. Olha que bonito. Essa flor branca aqui, ela está em todo lugar aqui no Ceará. Muito bonita. E aqui nós temos cravo amarelo. Olha aí. Benedita. E muito mais cravo amarelo. Olha que legal. Bem pertinho da estrada. Aqui já se desponta a Serra das Matas. Atrás daquela algaroba está o Fradinho. E nessa direção, a gente vai lá para o Olho d'água. E aqui a gente grava o quintal de outro ângulo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto